O verão traz aos Açores, e são em Jós não a exceção, os imigrantes e amigos de outras paragens. Por cá, são recebidos de braços abertos para matar as saudades. Do Canadá aos Estados Unidos da América, estes dias são propícios para ter em casa uma boa grelha, algumas bebidas e um sorriso no rosto porque tristeza não paga dívidas. Amar Correia e Manuel Silveira são dois exemplos de imigrantes da América do Norte. Já emigrei para lá há 33 anos. O senhor vem frequentemente aqui a São Jorge? Sim, costumo a vir sempre dois em dois anos, mas como a sua promenia aí desse desíso, eu fiquei quase quatro anos sem vir, mas gosto de vir e quando puder, gostava de vir todos os anos. E o senhor aqui, passado quatro anos sem vir cá, está cá este ano, o que é que o senhor acha aqui da ilha de São Jorge? Eu acho ela muito bem, eu acho que está tudo muito bom para mim, e vocês têm trabalhado bastante aí, esses regojos, essas docas aí para os barquinhos, para a pesca e para tudo, isso está muito bom aí, parques de campismo, eu acho que nunca tinha isso, quando eu fui daqui para lá não tinha isso. Tinha as sete fontes, mas era uma coisita fraquita, e mesmo agora as sete fontes está com luxo agora lá, pessoal. E o senhor agora aqui no verão passa aqui umas semanas? Cinco semanas, mas voltou a pensar em vir seis. E o senhor gosta de rever amigos? Oh é, gosto muito, gosto de estar com amigos. E o senhor estava a dizer aqui há bocadinho que antigamente vinha aqui à Vila Topo ou com vocês? Isso há uns 40 anos, eu tinha 15 anos, o rapazinho pequeno, a gente vinha uma cheia deles do lado de Oslinda, numa caminheta, com uma lona por cima por causa da chufa, às vezes, era isso, mas é, e outros vinham na caminheta e depois combinavam para o outro amigo quando viesse à noite para levar a gente para trás, porque era assim. E o senhor gosta de estar no Canadá? Oh, gosto imenso de estar lá. Nascer de saudades aqui de São Jorge? Sim, de saudades, mas gosto lá, que a minha vida foi lá, tem sido sempre lá e gosto. Já tem família lá? Yeah, tem os meus filhos, já tem um filho que está casado, já se casou e agora tem mais um casal, mas ainda não, não se casaram, mas é assim. O senhor, nestes convívios que vão fazendo aqui, sempre dá para matar saudades dos amigos? Ah, dá, e eu conheci o Jorge lá fora, já conheço o Jorge há umas cedo anos lá fora, eu conheci ele antes, quando ele andava nas caminhetas aí, mas depois já sabe que a gente teve mais amizade foi lá fora, quando a gente se cruzou, só. São Manel, é imigrante? Estou na Quilifânia, 37 anos. Como é que é voltar aqui a São Jorge? Sou de Pico, mas gosto de vir aqui de vez em quando. E o Pico está desenvolvido? Está bastante, então. Bastante desenvolvido. É bom a vida aqui? As ilhas todas estão desenvolvidas. Acha que houve um desenvolvimento nestes anos que teve... Estes dois anos que estão fechados, é uma tristeza, mas agora abriu-lhe, a sujeito está todo ativo dos imigrantes, estrangeiros, está tudo. E o senhor gosta de vir cá às ilhas? Não todos os anos, mas de vez em quando. E como é que é estes convívios, como é que tem que estar aqui? Isto aqui, isto aqui. Cadê os homens? Aqui o Jorge, o Jorge e o Sr. Zé e o Kilo Cunçal. E se usar aqui, é uma maravilha. Em casa do Jorge Vieira, a amizade foi brindada e os amigos revistos, com muita alegria, e saudades daqueles que na imigração se encontram. Olha, isto hoje foi uma brincadeira, passou-me para a cabeça, tinha aí uns amigos de Canadá e tinha uns americanos aí juntamente e eu lembrou-me, passou-me para a cabeça, lembrou-me de fazer aí uma brincadeira, ia juntar a família toda, ia juntar os amigos, como é que costuma fazer de vez em quando, e é o que é leve desta vida. Como é que é rever amigos que já não veem há alguns anos? Isto não é fácil, a gente às vezes dá-lhe muitas saudades, mas me faz lembrar a minha família que está lá fora, meus filhos, meus netos, e dá-me saudades. E quando eu faço esta brincadeira, estou sempre a lembrar-me dos meus filhos e dos meus netos. E é importante manter esta proximidade com estas pessoas que vêm cada vez em quando? Enquanto eu puder, e manter as minhas brincadeiras, que eu sempre gostei disto, e tenho amigos quase que uma família, e eu nunca os desprezo, e eu gosto de de vez em quando a juntá-los e fazer brincadeiras. E o que é que estamos aqui hoje na Emenda, digamos assim? Ó, a Emenda foi um bocadinho variada, foi um bocadinho churrasco de frango, foi bifes porco, costeletas, umas cracazinhas, de vez em quando cabe um botiscozinho para pôr umas cervejas, uns caranguejos, ainda tupu na mão, e é assim, e é o que se leva da vida. São Jorge, para terminar, que mensagem deixa a quem vir esta reportagem? São Jorge, é aconselhável? É aconselhável e desejo muita saúde a todos, aos meus amigos lá fora, que nunca mais me esquecem, estão sempre cá dentro, tanto lá fora como cá, é igual, e imagino para os meus filhos e para os meus netos. Do topo a rosais, o verão é tempo de ter por perto aqueles que nos alegram e fazem parte da nossa vida. Há quanto tempo é que anda de volta assim, de churrascos e destes preparativos como foi aqui hoje? Há mais ou menos 30 anos. 30 anos. Qual é que é o segredo para uma boa gregada de carne? É ter bons amigos, bons temperos e bons abraços. Você gosta destes convívios? Aí é que se faz, a gente tem amigos, depois faz mais. Chega aqui, não conhece, meio do dia depois não os conhece, começa a conversar, já tem um amigo daqui 8 dias que está a falar, ele está a falar, ele está a dizer o outro. Isto é uma coisa que você faz, por exemplo, costuma fazer todo o verão ou todo o ano? É, todo o verão, todo o ano, todo o inverno. Está sempre a ser chamado, a ser chamada para fazer, por exemplo, aqui vi só ajudar o Jort, ele é que eu tenho duas comunidades, é que eu tenho que pedir tudo, até tinha um convidado só para vir como é. Como eu gosto das anos, depois de agregos, não tinha ajuda. Eu também vi que ela estava todinha, ajudei, que eu não gosto de estar só a comer e não a trabalhar, o pessoal está a falar fazer isso, gosta de fazer, faz o gosto. O Jorge é um bom amigo? Sim, o melhor amigo que eu tenho. Com cantoria, ao som das cordas, a tarde é para estar reunido com aqueles que nos acompanham neste percurso que é a vida e o serilhão. Música O que é isso? É casado com uma areia Beija-me uma joia do creme Foi me casar para desgraça Com uma maceta vem voar Foi me casar para desgraça Com uma maceta vem voar Eu não sabia guisar Nem se quer fazer uma sorda Eu não sabia guisar Nem se quer fazer uma sorda Ela se namorava então Eu não vou negociar Ela não vou negociar Eu melhor negociar Ela é uma mulher fina O que faz de nada Ela é uma mulher fina O que faz de nada Ela é uma mulher fina Não vou negociar Não vou negociar Eu não vou negociar A mulher fina Ela começa a bater, eu como a sua jovem, ela começa a bater, eu como a sua jovem, não há pra ela nem pisar, é como a pude ver, não há pra ela nem pisar, 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 é como a sua jovem, não há pra ela nem pisar. Em São Jorge, a família e os amigos, de longe ou de perto, estão sempre presentes, seja em que estação do ano for. Obrigado.